Boa noite, presidente, senhores vereadores, quem nos ouve, nos assiste, plenário aqui presente. Presidente, quero aqui também solicitar com a família do Face Matter, desejar a família dele, Deus abençoe a todos e que tenha de bom coração a pessoas sempre tranquilas, sempre quis dialogar, quis conversar, Deus o tenha a ele e a tua família. Presidente, gostaria rapidamente até falar para a população que não está nos ouvindo. Com a constante notícia sobre a reforma da presidência, tenho certeza de que tem deixado a população insegura a respeito e cheio de dúvidas. No meu gabinete, na minha casa, na rua, as pessoas questionando a respeito disso e achando até que seja fake, como está a onda do fake, eu disse que não. E fazendo uma pesquisa sobre a questão e analisando, eu acredito, o bem-estar do cidadão em todas as suas fases de sua vida, é um dos principais deveres do Estado. Algumas informações me deixaram muito assustado e quero tentar passá-las até o final. O judiciário e militares representam apenas 1,5% do número total de aposentados, porém, lhe custam quase metade de tudo que é gasto com a aposentadoria no Brasil. Ou seja, quase 20 milhões de aposentados no Brasil, só 1,5% que são o judiciário e militares, levam quase 50% da fatia de todo esse dinheiro arrecadado para pagar a aposentadoria. O governo ainda propõe mais um grande sacrifício ao cidadão comum e deixa de fora por ter privilégios, como militares, juízes, promotores, servidores do judiciário e servidores do Congresso. E, para deixar o cidadão ainda mais confuso, segundo a CPI que está aí no ano passado, da Previdência, que investigou as contas do seguro social no país, é possível afirmar com convicção que não há déficit na Previdência Social do Brasil, segundo a própria CPI, a CPI que foi imposta pelo Congresso, que foi feito pelo, como meu Deus do céu, não os deputados, os senadores. E quer saber mais? O relatório da CPI também sugere o aumento do teto e dos benefícios da Previdência, ou seja, está aposentando e acionando como o que hoje, que o teto é de 5.500, que vai até para 9.700. Deixa mais confuso a população, porque está dizendo, no geral, todo mundo fala que está arrebentada e a própria Cidade está dizendo que não está e pode levar de 5.500 até 9.700. Como lidar com essa confusão e com essa divergência de informações? É preciso que o cidadão saiba que, nesta conta da Previdência, há grupos que têm benefícios muito diferentes daqueles que é concedido ao trabalhador comum, podendo tratar isso como privilégio, mesmo que cada um apresente um argumento em sua defesa. Como os militares, o judiciário, o risco riscado da lista da reforma da Previdência deve ser concentrado nas mudanças dos critérios da concessão de aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada e dos servidores públicos. Militares contribuem com a Previdência com apenas 7,5% do salário bruto contra 11% do salário comum. Os militares se aposentam pelo salário final, com alguns casos ainda ganham uma patente quando vão para a reserva. Com isso, é inativo, o militar ganha mais do que aquele que dá ativa. Quem paga isso é a Previdência. Estou falando do militar porque, militar de polícia, militar de São Paulo, quem paga é o Estado. Estou falando do militar das Forças Armadas, Magal. Conforme dados do IBGE, em 2016, enquanto o benefício médio pago pelo INSS era de 1.862, um aposentado do Congresso que ganhava, em média, 28 mil reais e, judiciário, 25 mil reais. Entre os três poderes, o menor aposentadoria, em média, dos funcionários e dos executivos, 7.500. Relatório das Contas Tribunais do TCU, em junho passado, afirma que o gasto da União com a aposentadoria dos militares é 17 vezes maior que o gasto com a aposentadoria comum. Eu lembro que representantes é uma bem pequena parte de toda aposentadoria, porém, custam muito mais. Segundo pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, o custo mensal para o escopo público do juiz é, em média, de 47 mil e 700 reais. Bem lá, auxílio-moradia, uma das grandes rendiocas para elevar os salários dos magistrados. Outros consistem em auxílio alimentação, gratificação, auxílio de saúde e outros benefícios, que podem envolver bônus para produtividade, formação de carga de direção e ajuda de custo para instalação em outras cidades. Cerca de 76% dos magistrados do país ganha acima do teto constitucional. Existe ainda casos que desembargadores chegam a ganhar 140 mil mensais. Quero deixar aqui claro que não só pode pôr a culpa em militares ou judiciário. A luta deles para conseguir melhorar benefício é legítima. O que está errado é colocar a culpa de tudo no trabalhador comum. Compreendo que esse momento é um modelo falido de gestão que não pode colocar todo o peso na sua recuperação na costa do trabalhador comum. Vamos para o outro lado dessa questão, a arrecadação da providência social. Aí é o susto ainda maior. Você vai começar a compreender onde estão os verdadeiros problemas. Ainda vamos descobrir que são concedidos muitos privilégios com perdões de dívida enormes, ou seja, o governo abre mão de não receber de grandes devedores. O prejuízo da Previdência e da sociedade são gigantescos. O valor devido por grandes empresas à União por causa da sonegação previdenciária chega a perto de R$ 1 trilhão. A renúncia substraída do Estado na capacidade de endividar, na infraestrutura, na saúde, na educação, só em 2016, o conjunto das reunidas totalizou R$ 271 bilhões, equivalente a 23% do total da arrecadação, isso somente em um ano. Em 12 anos, quase R$ 630 bilhões foram subtraídos da Seguralidade por meio de renúncias fiscais, ou seja, desse perdão das dívidas de grandes devedores, em média, mais de R$ 50 bilhões por ano. Agora, falando de uma outra percepção, me parece ser muito claro o objetivo desse ataque, a aposentadoria do trabalhador brasileiro, destruir a previdência social, publicar e fazer crescer a busca do trabalhador por presidência privada. Essa é a tese, tem fortes argumentos, dou exemplo claro disso, após a renúncia, anúncio da reforma em dezembro de 2016, a busca por plano da previdência privada no Brasil cresceu consideravelmente em janeiro de 2017. Por exemplo, houve aumento de 116% em relação ao mês anterior. Há muito interesse de grupos econômicos dessa reforma da previdência, ou seja, todo mundo acha que quer privatizar a previdência, não sou eu que estou dizendo, são fontes dessa CPI feita, só pesquisar, porque isso com certeza, jogar a culpa no trabalhador simples e comum, ou seja, só 1,5, 19 bilhões de trabalhadores, levar quase 50% da fatia da previdência social, vai dizer que está quebrado com certeza. E jogar mais uma vez todo o peso na costa do trabalhador. Quem é o trabalhador que vai aposentar na roça com 65, o pedreiro com 65, o trabalho pesado. E isso que precisamos ter responsabilidade nesse momento, e mais uma vez, penalizar o trabalhador simples desse país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto